As mudanças climáticas e a transição energética são um destaque do sétimo Fórum Nacional de Controle, que vai até amanhã aqui em Brasília. Os debates são promovidos pelo Tribunal de Contas da União e contaram hoje com a presença de ministros do governo federal. O grande desafio do planeta hoje é aliar desenvolvimento econômico e meio ambiente. As mudanças climáticas têm exigido que os governos se dediquem a verdadeiras transformações para enfrentar as consequências dos extremos do clima. O Brasil sai na frente com a proposta de mudança de matriz energética para diminuir as emissões de carbono. E é preciso debater o tema em todas as esferas, inclusive pelos órgãos de controle e fiscalização. Os tribunais de contas são incontestavelmente vocacionados a desempenhar um papel basilar nesse processo, dada sua importância na promoção de parâmetros de boa governança e tendo em vista sua função de fiscalizar e avaliar as políticas públicas propostas e executadas pelos respectivos governos. Este ano, o TCU assume a liderança da SAI 20, entidade que reúne as instituições de controle dos países membros do G20. E esta edição do Fórum Nacional de Controle do Tribunal de Contas da União vai estimular discussões e matérias relevantes para os países que compõem o grupo, que será presidido pelo Brasil a partir de 1º de dezembro. A proposta é unir aqui no país esforços do governo federal, dos estados e municípios em torno da sustentabilidade. Na abertura do evento, que vai até esta sexta-feira, a ministra Marina Silva comparou a Amazônia a um coração e chamou a atenção para a importância do Brasil estar à frente das discussões no G20. Mesmo que a gente chegue ao desmatamento zero, como é o nosso compromisso, até 2030, se o mundo não parar de emitir CO2 pelo uso de combustível fóssil, a Amazônia vai virar savana, vai ser destruída do mesmo jeito. A ministra Esther Dweck destacou a liderança brasileira na transformação ecológica do mundo. A gente tem exatamente uma autoridade moral para falar isso e lideramos pelo exemplo e temos que continuar liderando pelo exemplo. Então, acho que essas iniciativas e ter governo junto com o controle, e obviamente também todos os legislativos, o judiciário, todos participando dessa iniciativa é essencial. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, trouxe as iniciativas do governo federal para o desenvolvimento sustentável. Segundo eles, são 12 projetos. Alguns deles estavam totalmente parados e agora estão sendo retomados junto com as novas medidas. Para vocês terem uma ideia, um dos principais projetos tecnológicos no Brasil é a produção de hidrogênio verde a partir do etanol. Quem lidera isso no mundo é a Universidade de São Paulo. Para o ministro Rui Costa, a ação do TCU é fundamental para que o governo consiga aperfeiçoar o seu trabalho. Nós estamos abrindo investimentos fortes, por exemplo, para a recuperação das bacias hidrográficas, entre elas a do Rio São Francisco, tornando navegável, mas também sustentável do ponto de vista de retirada das cargas de material orgânico dos esgotos, priorizando o saneamento de todas as bacias, assim como também investimentos fortes em macrodrenagens em habitação, proteção de encostas, porque essas pessoas que tiveram, por falta de oferta de planejamento do Estado, durante muitas décadas, a ocupação de margens de rios ou de encostas ou de baixadas, são as primeiras a sofrer os efeitos aqui citados, dos limites dos efeitos climáticos.